Já começou a Black Friday da Compare Plano de Saúde com os planos de Bradesco. São descontos de até 40%, mais 10% de cashback na sua primeira mensalidade. É a melhor oportunidade para você economizar no seu plano de saúde. Então corra e faça uma cotação 100% online via WhatsApp. Compare Plano de Saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.